Tu és a minha rocha mais alta Tu és a minha rocha mais alta Tu és a silência Tu és a verdade Tu és o perdão Espero, confio em ti Tu és o perdão Tu és a minha rocha mais alta Por sempre Tu és a excelência Tu és a verdade Tu és a verdade Tu és o perdão Espero, confio em ti Espero, confio em ti Espero, confio em ti Tu és a verdade Tietchan